Vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocando de Tudo e tá rolando uma maior treta, gente, no jogo da discórdia. Key, ela bateu boca ali com Bruna, né? E com Lari também. Key disse que metade do dia Bruna e Lari ficam fazendo TikTok e a outra metade é se olhar no espelho. Key disse, bora começar a jogar. E Bruna disse, já passou da hora de você começar a jogar. Aí Key falou, fala com minha mão, querida. E Bruna disse, ai, criancinha, fala com minha mão. Larissa também se meteu na discussão e disse que Key só quer raipar em cima da confusão dos outros. Key chamou Larissa de biscoteira e mandou ela ir gravar TikTok. Key disse, vai fazer seu TikTok que você ganha muito mais. Aí Bruna também se meteu e disse que Key foi se meter em uma briga em que nem era dela, só pra se aparecer. Da vez que Bruna discutiu com uma alface, gente. A gente ficou batendo boca bastante durante o jogo da discórdia. Já levou até uma bronca de Tadeu que mandou as duas sentar. E aí vocês concordam com Key que Bruna e Lari só sabem fazer TikTok na casa? Ou vocês estão do lado de Lari e Bruna que Key só sabe? Raipar em cima da treta dos outros? Deixa aqui no comentário a sua opinião e até a próxima notícia. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho. Para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.